Quando o amor segura-me a mim, pois eu não trago, sou o salvador Que não me atrevo a dar nenhum só passo, sem teu andar, o meu Jesus Senhor Ponto tua mão, segura-me a minha, e mais e mais unido a ti, Jesus Oh, traz em mim, que nunca me desvi, dê-me, Senhor, a minha vida em luz Ponto tua mão, segura-me a minha, e pelo mundo até que seguirei Mesmo onde as sombras, caem mais escuras, teu rosto vendo, nada treverei E se chegar, à beira deste rio, que tu por mim quiseste atravessar Ponto tua mão, segura-me a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar Quando voltares, a estes céus profundos, segura-me a minha, e ao Senhor E meu Jesus, oh, leva-me contigo, para onde ocorre em teu eterno amor E meu Jesus, oh, leva-me contigo, para onde ocorre em teu eterno amor E meu Jesus, oh, leva-me contigo, para onde ocorre em teu eterno amor E meu Jesus, oh, leva-me contigo, para onde ocorre em teu eterno amor E meu Jesus, oh, leva-me contigo, para onde ocorre em teu eterno amor E meu Jesus, oh, leva-me contigo, para onde ocorre em teu eterno amor E meu Jesus, oh, leva-me contigo, para onde ocorre em teu eterno amor